Tá bom será? Tá bom. Tá belezinha? Tá preparado? Tô. Tá preparado? Olha aqui pra mim então, ói. Tá lá, ó, olha lá. Tá tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo? Ó, quer água? Não, não quero água. A gente vai começar agora, é um novo programa. É o pó de água, não é mais pó de cachaça. Tudo bem. Tudo bem? Pó de água. Cachaça não pode mais. Tá bom. Tá bom? Explicar pro pessoal o que tá acontecendo, pessoal. Vocês são os nossos fiéis escudeiros aí, que tá sempre ajudando a gente, sempre comentando, dando dica e falando e tal. E é o seguinte, o vô, ele tá com uns problemas bem sérios no peito dele. Ele já teve seis infartos e o último foi o ano passado, em julho. Ele ficou 13 dias internado. Foi difícil o ano passado, hein? O ano passado, no seu último infarto, foi difícil, hein? Foi. Foi complicado, hein? Então, e pra evitar, pra evitar chegar naquele ponto, de novo, que aconteceu o ano passado, pra evitar chegar nesse ponto que aconteceu o ano passado, agora, ele aceitou ajuda. O vô aceitou ajuda. E a gente vai procurar por um especialista certinho, já tá tudo certo, já um médico muito bom, que vai cuidar dessa parte do coração do vô, da internação, tudo mais e tal, pra fazer o cateterismo. E fazer as limpezas das veias do coração. Ele vem tendo muita dor, né, vô? Muita dor no peito. Bastante. É. Ele fica gemendo de dor. E ele é uma pessoa, pessoal, vou explicar pra vocês. Que é assim, ó. Ele tá gemendo de dor ali na cama. Tá doendo o negócio. Aí eu chego nele, põe a mão nele e falo, vô, tá tudo bem? Ele, que jeito, né? Olha o jeito que eu tô, como eu vou tá bem. Aí eu falo assim pra ele, tá bom, então. Eu vou chamar a ambulância. Na hora, levanta, sai correndo. Sai correndo e fala, Pelo amor de Deus, você não vai me chamar essa ambulância, não. Você não vai me chamar ninguém, não. Isso é que tem. Já briga com todo mundo e sai correndo. Não aceita ajuda, não quer. Ambulância não quer nada disso. E aí, o que aconteceu? Nisso. Hoje, eu falando com o pessoal, que eu não vou divulgar as marcas ainda, mas eu falando com eles, contando o que tá acontecendo, eles logo já passaram o contato pra gente de um especialista cardiologista, um dos melhores do Brasil. É um nome muito pesado, através de grandes marcas aí, que são parceiras nossas. Eu não vou divulgar nada por enquanto, mas eles já passaram e falaram, ó, esse médico tá entrando em contato com você agora. Eu fiz uma chamada de vídeo e mostrei a situação do vô, daquele momento, pro médico. Ele falou assim, cara, isso que o vô tá tendo é um infarte. Tá sendo avisado. Se ele não buscar ajuda, a chance de acontecer o pior e ele vier a falecer é muito fácil. Ou, na hora que ele for buscar ajuda, pode ser tarde e se complicar mais ainda o problema dele agravar. Então, ele tem que buscar ajuda agora, que ele tá tendo a dor. A dor é um aviso do que vem pela frente. Se você não busca ajuda quando você sente dor, aquilo lá vai piorando, vai piorando, vai piorando e você vai chegar ao extremo. Aí o problema vai tá bem grave. Falei, não, beleza. Foi um checkmate que eu dei no vô agora. Eu expliquei a situação pra ele. E eu falei, vô, se o vô quiser continuar fazendo vídeos, né, se o vô quiser continuar aparecendo na web, brincando, que se o vô quiser que eu continue aqui fazendo esse trabalho, ele precisa aceitar ajuda. Ele precisa aceitar as coisas boas que estão vindo pra ele. Porque não é só de cachaça e cerveja que uma pessoa se vive, né? Claro, momento de lazer, muito bom. Só que isso já tava se tornando um hábito. Em um mês, o vô já tava começando a querer beber todos os dias uma cachaçinha. Tá havendo piada, só que por trás dos batidores tem a gente que sabe o que acontece. Tem a família. Que sabe o que realmente é e o que não é. Então, às vezes a gente vê um comentário no YouTube, às vezes a gente vê um comentário no TikTok, a gente vê uns comentários lá, de algumas pessoas falando umas bobagem lá, que a gente fala, meu, nem vou responder. Às vezes é a maioria falando um monte de coisa que nem sabe. A maioria nem sabe o que tá acontecendo por trás das câmeras. Porque se vocês acham que aqui não acontece nada nos bastidores, estão enganados. Nos bastidores acontece muita coisa. Tem muita coisa que é combinado. Tem muita coisa que é combinado, mas assim mesmo gera uma reação legal. Tem muita coisa, gente. Às vezes a gente é tão simples, tão brincalhão, que as pessoas não percebem isso. Mas tem muita coisa que é combinado, que eu falo com o meu avô antes, como é que vai ser a interação, a cara que ele tem que fazer. E ele interage muito bem, ele brinca muito bem e acaba passando pra todos que é o jeito dele. Mas não, ele também participa da brincadeira. Ele também é um artista de novela aqui. Não é só eu que fico falando as coisas. O principal tá nas reações que ele faz. E muitas das coisas realmente são combinadas. Não é tudo reação que acontece. Não é assim. Eu sei que vocês gostariam que fosse ou acham que é tudo assim, mas não é. Então muitas vezes eu faço um vídeo, faço umas coisas ou outras, mas por trás a gente já tá induzindo uma discussão interna. Pra quê? Pra que viralize. Porque aí o vídeo sobe, gera comentário, gera tumulto. Comentário pode ser bom ou ruim, é destaque pra gente. Entende? Então por trás de toda essa brincadeira, tem uma estrutura de pessoas que trabalham pra entender como é que funciona o mecanismo de um vídeo subir e o outro descer. A gente tenta pegar o mais natural possível. O mais simples possível. A gente tenta pegar. Mas às vezes antes a gente já combina algumas reações. Alguns gestos, algumas formas de falar. O que que ele vai falar no meio da fala. Ô, tá dormindo? Não. Quer ir tomar banho? Não, deixa ela acabar de tomar banho. Se você quiser ir, pode ir. A voz já acabou. E como que você sabe que tá tudo fechado aí? Eu tô escutando ela. Ah, é? Deixa eu tirar o aparelho já. Vem aqui, deixa eu tirar já. Vou tirar o aparelho aqui pra ele, pessoal. Olha onde é que você põe isso, hein? Não, já vou guardar lá já. Prontinho. Pode ir lá. Prontinho. Deixa eu só desligar ele, pessoal. Já tá trancando, pô. Não, não. Puxa e abre. Ah, não. Deixa eu desligar aqui, pessoal. Então, assim, agora o vídeo vai ficar mais eu aqui pra mim explicar algumas coisas pra vocês, tá? É o seguinte, pessoal. Realmente, muitas das coisas que a gente faz aqui, do nosso jeito de brincar, tudo, tem bastante coisa que é combinada, gente. Não é tudo, assim, isso, aquilo, tal. Às vezes vocês ficam preocupados e fiquem tranquilos. A gente sabe o que a gente tá fazendo aqui, tá? A gente só tá trabalhando pra que gere conteúdo, gere comentários, gerem curtidas. Independente do comentário ser bom ou ruim, o vídeo sobe quando bastante pessoas comentam, entende? O vídeo começa a subir pra mais pessoas. E a gente vem estudando tudo isso, eu venho estudando tudo isso, pra mim conseguir absorver bons resultados nos vídeos do meu avô e da minha avó, tá? Eu nem vou falar de todos os vídeos que a gente já fez, coisas, assim, elaboradinhas, meio que elaboradinhas, porque não tem como, né? Se eu falar pra você que tem um roteiro com meu avô de 84 anos, 83 anos, e com a minha avó de 79, né? Minha avó tá com a faca na mão lá, quase querendo vir aqui pegar eu. Tá bom, pode comer pão. Então, pessoal, tem muita coisa aqui que a gente tem que combinar antes, tem que conversar antes, pra sair legal, pra sair bacana. E assim, enfim, pessoal, não é nisso que a gente tá falando aqui agora. O que tá acontecendo é o seguinte, o vô vem tomando muita cachaça, o vô vem tomando muita bebidinha, começou numa brincadeira, só que isso tá se tornando um hábito e um vício dele. E a gente não gosta de vícios. A gente não acha legal uma pessoa ter vícios. Se a pessoa é viciada em tomar água, a gente não acha legal isso. Até a água, por mais bom que seja, ela tem um limite. Tudo que se torna vício é um problema pra todos nós aqui, entende? Tudo que se torna um hábito, tudo da hora, da hora, aquilo, 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 aquela frequência, principalmente nessas questões de bebida alcoólica, cigarros, mais essas coisas, não é bom pra saúde. A gente não tá aqui pra passar isso pras pessoas. A gente tá aqui pra passar o amor, um conteúdo bom, um conteúdo saudável. A gente tá aqui pra passar pras pessoas um conteúdo de Deus, principalmente de Deus, pra ajudar a vida das pessoas e alegrar também a vida das pessoas. Então, assim, o que eu quero explicar pra vocês? O vô, ele tá tendo infartes com frequências, são muitas dores no peito e avisos de que em qualquer hora pode dar ruim. Se acontece alguma coisa com o meu vô, com certeza todo mundo vai querer cair em cima de mim, falando que é eu que dei cachaça pra ele e isso aconteceu e tem que ter e tal. É isso. Realmente, é isso. Ninguém nunca vai ver o lado bom das pessoas, o que a gente faz de bom. Essas coisas, elas são esquecidas rapidamente. Tem isso, você já deve saber disso. Coisas boas, elas são esquecidas rapidamente. Coisas ruins, comentários ruins, coisas más. Nossa senhora, as pessoas, elas se desdobram pra nós. Não, vamos lá falar, elas fazem tumulto, sabe? Mas coisa boa mesmo, ideia boa, essas coisas, puz, geralmente rapidinho já é esquecido já. Enfim, as cachaças foram todas retiradas daqui. O vô não vai tomar mais cachaça. Já conversei com ele, não vai tomar mais cachaça. Já tirei tudo, já deixei em casa. Algumas garrafas eu vou tentar fazer a venda pra trazer alguns benefícios aqui pra minha avó e pro meu vô. Pra trazer algum dinheiro pra minha avó e pro meu vô. Medicamento do meu vô. Ele tem uma caixinha de medicamento que custa em torno de 100 reais. Mas eu consegui hoje, com o pessoal, eu consegui 14 caixinhas. Ou seja, 1.400 reais em medicamentos eu consegui. É um medicamento que ele toma um a cada dois dias. Por quê? Por que ele toma um a cada dois dias? Porque ele acha muito caro. Ele paga 110 reais em medicamento, ele acha muito caro. Então ele toma, é pra tomar um por dia. Ele toma um a cada dois dias, então dá pra 60 dias. Ou seja, ele acaba pagando 55 reais por mês nesse medicamento. Mas é pra ele tomar todo dia. E aí eu consegui 14 caixinhas gratuitamente pra ele. Então a gente tá conseguindo muitas coisas boas. E hoje, nessa dor do vô, a gente conseguiu o contato de um cardiologista muito bom. Que você prepôs a ajudar a gente. É um cardiologista parceiro de umas marcas que são grandes parceiras nossas. E a gente vai ajudar o vô agora. A gente vai resolver o problema do vô. A gente vai limpar todo o problema dele, as veias dele, desentupir tudo e deixar o coração dele zero. Pra que ele aguente mais anos aí, fazendo vídeo, brincando com a gente e tudo mais. Quer vir aqui no time? Dá um oi pra galera? Eu tô esperando a máquina na pá. Vem cá, dá um oi. Ai, tô com a perna. Já trabalhei. A vózinha tá aqui, ó. Ó, daqui a uns dias eu vou fazer 80 anos. Você vai fazer 80 anos? Você já me falou, é mês que vem, não é? Não, tá daqui a uns dias. Hoje é quarta, quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem? Tem que estar vendo. Vovó. Quando que eu pensei que eu ia chegar nessa? Agora que eu tô entendendo. Nós temos que pedir uns presentes pra galera. Tem presente o quê? Pedir um presente pra avó? Quem vai mandar presente pra avó? Ninguém. 80 anos, gente. Ninguém. Pede pra Deus me dar saúde. Rapaz. Eu mais quero. Pede pra Deus me dar saúde. É, vão pedir uns presentes pra gente. Tirando presente. 80 anos, vó. Ô, menino, eu pedoio, eu credo. Ah, eu sou pedão mesmo, hein? Rapaz, Céu. Eu sou aquele menino que repetia cinco vezes na fila da merenda. Só pra não comer e gastar a comida da avó em casa. Ia só pra comer lá na escola, lá. Ai, que menino sem vergonha. Não é verdade? É verdade. Não sei. O que que eu pegava só da avó era um sazão. Que eu jogava na comida pra dar um saborzinho. Ixi. Quem tinha sazão naquele tempo? Ah, cê que pensa. Cê que tá marcando. No meu tempo tinha sim, no seu não. Cê nasceu em 1925. 1925, né, vó? Não. 41. 41? 41. 21. 21? 80 anos, véia! A véia coroca. Choca, choca, choca. Mano, meu Deus. Que lindê da gente. Pessoal, mandar presente pro aniversário da vovó aí, semana que vem, hein? Não, não. 80 anos, hein? Não. Não, vai mandar sim. Não. Não, vou falar lá. Eu vou mandar uma carta oficial pra todo mundo aqui, ó. Pede, pede pra Deus dar saúde pra gente, que a gente já tá velho. Não precisa de mais nada. Só saúde que Deus dá. Deus vai dar muita saúde pra gente. Dá uma benção, uma benção. Deus vai dar muita sabedoria pra gente, muito conhecimento, pra gente ajudar a vida de muitas pessoas. Vovó, é o seguinte, ó. Tava explicando pro pessoal aqui que o vovô aceitou a ajuda, aceitou o tratamento. E aí ele vai ficar internado por alguns dias pra fazer esses cateterismos, entendeu? Eu acredito vendo. Ele aceitou a ajuda e ele vai fazer o cateterismo. Onde que ele vai fazer, hein? Em Araraquara. Em Araraquara ou São José do Rio Preto. A gente vai ver ainda. Faço melhor lá, porque aqui em Araraquara, você viu que eu fiquei lá o dia inteirinho contigo a minha vez. O cara só fingiu que fez e não fez. Não, tudo bem, calma. Mas agora a gente tá em contato com um pessoal grande aí, uns médicos bons que se dispuseram a ajudar, entendeu? Então, calma. Fica calmo. Fica tranquilo que vai dar tudo certo, tá bom? Deus queira. Tá bom? E se eles perceberem que é uma situação de risco, eles também não vão fazer. Então, pessoal, gente. Se a gente for fazer, pode ser arriscado. Não é melhor não fazer. Não vai fazer. Cabe a eles decidir se sim, se não. Tá bom? O cateterismo aguenta. Agora, angioplastia? Não sei não. Porque a angioplastia diz que dói muito. Tá bom. A gente vai ver isso aí certinho. Os médicos que vão determinar, tá bom? Então, pessoal... E se eu agito com ele? Eu vou ficar lá internado três dias, três noites, quando precisar. Dar comida na boquinha. Trocar o aparelho. Trocar a fraldinha. Trocar a fraldinha. Nossa. O velho morre de vergonha, coitado. Que fraldinha? Não, quando ele tava lá internado, então não podia levantar porque ele ia fugir. Então botaram fralda nele e fez. Ah, fazer lá mesmo? Fazer na cama. Mas ele não fez nada. Segurou. Segurou que chegou até aqui, até babando pra ir no banheiro. Chegou aqui e voou que nem um foguete. Voou que nem um foguete. Saiu uma semana de... Coitado. Desmola lá dentro. Ai, tá bom, vó. Então, vai lá pôr a roupa. Vamos terminar com o pessoal a conversa aqui rapidinho. Já tá longa, na verdade. Tá com 20 minutos, irmão. Pessoal, então, assim, pra vocês entenderem o que tá acontecendo realmente assim, sabe? O vô, ele precisa de ajuda e ele aceitou ajuda. Eu acho que esse é o primeiro passo. Aceitar ajuda. Todo mundo que precisa de ajuda, precisa primeiramente querer ser ajudado. E o vô quer agora ser ajudado. E tem muita gente, muita gente grande e importante querendo nos ajudar. Então, a gente vai aceitar essas ajudas. Tá bom, pessoal? Então, possivelmente, na semana que vem, talvez, não sei se vai ser tão rápido assim, mas na semana que vem, o vô vai passar por um processo de cateterismo pra fazer limpeza nas veias do coração e, assim, melhorar essas dores que ele tá sentindo, tá bom? E já foi recortado da vida dele cervejinha e cachaçinha por tempo indeterminado pra que ele possa se recuperar bem da saúde. A gente vai refazer um tratamento com ele de alimentação pra ele começar a comer bem, tomar medicamentos naturais pra ajudar ele na desintoxicação do organismo dele. A gente vai pegar pesado e pegar duro com ele agora. E vai ser uma fase de readaptação do vô. Pra que isso traga qualidade de vida pra ele, tire as dores dele e que ele possa nos trazer, nos proporcionar alegria por muitos anos que estão por vir pela frente. Beleza, pessoal? Então, primeiramente, eu peço pra vocês um pouco de paciência. Não fiquem assustados com o que a gente faz. Por mais que a gente brinque tudo, por trás dessas brincadeiras tem tudo uma programação. Eu não vou chegar e vou fazer alguma coisa que vai prejudicar a vida do meu vô. Eu não vou fazer nada que vai assustar a vida do meu vô. Eu não vou fazer nada que vai judiar do meu vô. Eu tenho muito amor e muito carinho por ele. Eu cuido dele há muito tempo. E eu vou continuar cuidando. Então, pessoal, fiquem tranquilas. Fiquem em paz. Que a gente sabe o que a gente tá fazendo, tá? Tem muita gente que, às vezes, fica desesperado e tal. Mas calma-se, calma-se. Vai curtindo o evento. Vai curtindo as festas. Vai curtindo os vídeos. Porque a gente vai, sim. A gente vai, sim, levar muito. Mas muitas coisas boas pra muitas pessoas. E é de coração isso. Pra retribuir o amor que vocês têm pela gente. Fiquem com Deus, então. Acho que é isso que já deu a nossa hora já. Um vídeo bem longo. E agradeço a participação de todos vocês aqui nesse canal. Que a gente possa se encontrar um dia e dar um grande abraço. Pra vocês sentirem um pouco da nossa energia, da nossa simplicidade e do nosso jeito de ser. E viva a água, né? Bastante água agora. Mais nada de ficar bebendo cervejinha. É água, água e água. Que delícia, gente. Isso é bom. Isso é vida, né? Fiquem com Deus, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês. E a gente tá muito feliz em estar aqui podendo proporcionar esses momentos bons a todos vocês. Até a próxima, hein? Eita! Eita! Meus amigos, criamos um grupo no WhatsApp pra dar brindes e conteúdos exclusivos do Vovó Ness. Clica no link do nosso perfil. Meus amigos, participe do nosso grupo porque você não vai arrepender.